Catulo, por que será que a Dona Madalena não queria ir para o sítio? Ela que sempre foi a mais animada na hora de levar as crianças. Eu acho que é pelo mesmo motivo que ela falou, né? Tinha outros afazeres, só isso. Ora, que mania que você tem de ver se sempre eu tenho intenção atrás de tudo que tere. Mania é uma vírgula. É faro, é sexto sentido, é intuição. Quando uma mulher apaixonada deixa de se atirar nos braços do homem amado para ficar em casa com seus afazeres, é porque alguma coisa está andando muito mal. Será que eles já brigaram, Catulo? Eu toço para esse romance dar certo. Tomara que não, hein? Paisão! Oi, pai! Oi, pai! O primeiro é eu! Eu estou morrendo nesse ano. Paisão! Ah, que coisa linda! Paisão! E o pequenininho? Como vai a senhora, Dona Madalena? Como vai, seu Alvaro? Um pouco cansada. Pai, a gente se divertiu a beça na casa do vovô, né? Vai, 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 vai. O que é divertir? O que é divertir? O que é que vocês fizeram? O que foi? A baixada de trás para frente? De perna para? Isso é divertir? É, mas o vovô X estava triste e não quis nem sair do quarto. É, mas aí a gente inventou um café da manhã sinistro para deixar ele feliz. A gente fez palhaçada e ele deu risada. Oh, bravo! 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 É, bravo! Quer dizer que vocês bancaram o palhaço? Que é para animar aquele velho azeite, não é? Gente, vou parar, né? Você sabe. É mesmo. E esquecer que a gente não pode falar nada para o papai porque ele fica chateado. E eu vou puxar a tabessa na casa do meu buchistro. A gente não passeou de carreira, que não foi no parque. Eu sei. Não precisa gastar a imaginação, filha. Não precisa. Pela cara de vocês, eu já percebi o dia chato que vocês passaram com aquele velho purgante. Percebi tudo. Agora, eu não. Eu me diverti muito. Mas como me diverti? Pergunta para o seu pai. Pergunta. Olha, fiquei lindo o dia inteiro. Eu estou rindo até agora. É, pois eu não achei graça nenhuma na atitude de vocês lá no parque quando a gente se encontrou. Gustavo, vocês terem parado e descido um pouco para dar um beijo para o paizão de vocês? Gustavo? Hein? Eu fiquei com uma cara de tacho quando eu vi aquela atitude de vocês. Com pouco caso de vocês. Fica triste não, pai. Eu já não estava fiquendo de você. Estava fugindo da bruxa. Puxa, esqueci. Olha, passei um café especial para a dona Madalena. Especial mesmo. Oba. Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Não falei, Madalena? Não falei que eles estavam te esperando? De si. Vem. Vem. Pronto. Prontinho, dona Madalena. Mais um pouquinho. Não, não, não. Obrigada. Um bocadinho. Obrigada. Ah, Madalena, você já vai embora? Já não. Ah, fica para a dona Madalena. Ah, deu um chifre. Aí, sim, fica mais um bocadinho, dona Madalena. Fica. Não, não, não. Deixa. Nós vamos embora. A dona Madalena tem mais o que fazer. Eu imagino que vocês também tenham mais o que fazer. Ou a lição que vocês levaram para fazer na casa do Xisto está prontinha. Só ficou faltando a minha, sabe? Sabe o que é? Não deu para fazer, que estava difícil a beça. Difícil é uma alba. Vamos, vamos. O que é difícil? Você não fez? Por que você pegou lá? Fazendo um tosinho de colôndico de minha beca? Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Todo mundo. Vai, vai. Negócio de raio. Vamos, vamos. Fiz a beça, por isso que eu não fiz. Vamos. Eu vou ajudar você. Vamos. Não vamos brigar mais. Eu ajudo, tá bom? O senhor. O senhor vai ter um zero desse tamanhão. O que é? O que é? O que é? Agora está me chamando de burro? Já me chamou de palhaça? Agora sou eu, agora sou burro. Você também? Vamos, vamos, vamos. Vamos ver lá. Quero ver a lição. E se tiver um errinho, vocês vão ver. Até logo, Doutora Mariana. Até logo, seu pai. Tchau, criança. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Espera mais um pouco. A gente ainda nem conversou. Você quer conversar sobre o quê? Você quer me contar sobre o seu piquenique com a Bruna? Pode falar. Como é que foi? Foi bom? Foi romântico, agradável, proveitoso? Não tão agradável quanto o seu passeio romântico com o Xistos. É, o Xistos, o seu patrão apaixonado. Foi bom passear com ele, Madalena? Música 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 Música